o que que é bem de suco de caju suco de caju vende não vende não vende não porra de cabeça aí carai de longe é pior tá vindo velho aqui velho impossível carai de menor cresci carai tem que crescer mano só a memória que tu carai sempre soube que você tinha um pistolão velho agora é uma 12 zona carai fala aí e 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 aí você tem até filho já feio você tem filho já carai já tá já tá quase grande já porra mas quem que é o pai ué 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 aí é foda hein cara Zé tá encarando o que Zé ai carai sei lá que que é esse homem ué 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 tá encarando o cara aí porra só escutando as conversas só entendi entendi é isso carai e aí qual que é a qual que é a novidade mano eu vi eu fiquei sabendo tinha um cara do cabelo verde aqui me ver se era tu mesmo tá ligado um entendi voltou voltou aí eu não vou embora cara não porra você tava na outra cidade agora vem para cá cara é lógico né cara exatamente é ganhar dinheiro aqui agora dos trouxas tá ligado não tem jeito aí chegou na boa chegou na boa hora você hein ah não chegou na boa hora não 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 sério sério pô é bora o que que você vai me dar dinheiro não na hora diferente tá ligado eu procurando localzinho aí tá ligado para fazer uma festa meu Deus não eu não tô achando não velho não tô achando os lugarzinho massa mas acredito nisso não festa aí para as crianças aí tá ligado vai fazer um um ano né só fazer um ano já fazer um ano já porra cresce rápido né mas cadê as crianças tá dormindo tá dormindo daqui a pouco vai acordar aí mais tarde vai acordar vai acordar por que eles estão rindo aí mano é que é idiota é que eu não posso deixar no meio desses idiota aqui não se não vai fazer merda porra é filhote de urso que é isso cara tá hipernando mano mas quantos meses tá hipernando mano seis meses não tá hipernando porra nenhuma não daqui a pouco tá acordando você ia você ia confirmar que tá hipernando hein velho você quase confirmou velho eu que tá hipernando mas tá de boa pode crer é eu passei aqui eu não vi ninguém alguns dias e aí eu falei ah mano deve tá falido esse morro aqui tá falido é o caralho cadê as armas bota na costa para ele aí caralho eu não passo de boca para ele aí já não tem arma já já era aí 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 tá todo mundo armado filho mas vocês não tem arma boa porra qualquer arma boa porra de arma é essa caralho essa daí é da boa hein velho oeste caralho velho oeste porra tem que combinar comigo a arma caralho ó quem tá aqui ó ó quem tá aqui ó quem tá aqui ó quem tá aqui o idoso o homem que ele é bom aí que não é doutor tá suave pode crer pode crer patrocinador né tô ligado é que que é isso patrocinador patrocinador foda aí ó isso não vem de mim não minha tataravó tá me chamando ali eu tava gostando ele tá querendo pegar a minha pistola aí viu mesmo calma calma ele perguntou quando eu vou pegar minha pistola ele possui minha pistola de ouro é a pistola de ouro cara olha aí olha aí ó é o que é menino gêmeos porra é gêmeos mano é é o macho uma fêmea é nossa senhora mano vai pagar todos os pecados da sua vida então tu voltou aí tá na cidade agora ah eu tô por aí velho não sei até quando tá ligado mas tô por aí mano entendi entendi mas tá fazendo a mesma coisa ainda fazendo falta vocês aí pô eu faço de tudo e não faço nada tá ligado entendi entendi e que que você quer mano você quer pegar na minha bazuca bazuca não na tua mas tiver alguma bazuca aí que eu tô tendo bons helicópteros fica toda hora que se eu é mesmo já teve já uma época risa e outro estado aí quase 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 mais aquele aquele morro lá mano você tava lá na no meio do deserto que aconteceu então né vai sair de lá né tem que sair de lá lá é porra tá muito visado já muita polícia atrás de nós tava trombando um parceiro um pau de esquisito aí ele tá querendo matar os cagueto aí mano que cara é então eu venho de todo lugar e não vem de escata em todo lugar para quase todo mundo mas tá cheio de esquisito aqui do lado que tem dois ou três pelo menos tem uma arena seu pescoço velho é uma teia aqui tem uma arena seu pescoço irmão calma calma aí velho tá de doido não arrombado tá de doido não caralho tá de doido não caralho né mas você tá dando meio esquisito hein velho não tinha conhecido não é mano é o jeito certo de andar caralho é assim que anda é que você meio que tá ligado meio que daí vem desfila tá ligado você tá na passarela velho é só tá aí aí agora agora olha a diferença com roupa nova aí ó aí ó é a roupa velho agora ele vai ficar anos com shorts agora roupa nova tá nova cara aí ó bermuda cara aí tá bem muito tá menina só pega mais essa bermuda aí velho falou para ele que a gente vai casar de novo ainda não né que ele acabou de aparecer a casa de novo é o quê muito bom ter um senhor por perto e como é que tipo de casal que casa duas vezes aí então mas a gente tem que ver com a lei é a lei do teu país exato é do lado do nosso casamento falaram que quando fizer 18 ficar no lá e fazer de novo meu Deus do céu aí não tem que fazer né eu pego todo mundo e não pego ninguém ao mesmo tempo tá ligado aí é foda não não mas nós já peguei até turma não 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 essa aí não sabe como não é sombrio mano não é não ele já tá me tira me tira me tira tá dando de dois arrombada então é isso aí aí chegou no momento certo a pessoa de um lugarzinho para fazer a festa fazer uma festa também quando é que eu tô negar que você deve achar algum ponto massa aí e também tem essa parada casamento casamento não não cara não faz você já estragou só uma igreja gente joga tudo aí é foda né eu dei dois filhos para ele cara que é coisa mais especial que isso aí ó e que ele não conheceu ainda exato mas e aí você tem dinheiro dinheiro mas tem caralho tem mano tem que lá calma aí calma quanto tem que ver quanto que custa que custa tudo custa tudo o que é uma festa por tudo que você tem por calma é festa caralho tinha uns risoles e pai eu vou raquear o aplicativo do teu banco que eu vou ver quando você tem a na marra você não fala aí tá dando de doido por sete oito milhões aí o que uma festa de criança é junto com o casório velho ah os dois juntos é os dois juntos aí dá 16 né não não calma aí calma aí mas você vai fazer o que dependendo que tu vai fazer a gente pensa pega na compras cadeiras cadeira de plástico branco com a churrasqueirinha aqui para cima o que mais tem é isso inflação tá comendo pelas pernas velho tá embaçado né não calma foca foca primeiro na festa do aniversário ali 10 10 o que já aumentou o negócio é assim você tem que pegar a primeira proposta porque as outras só vai piorando entendeu inflação né que é isso uma primeira proposta era oito tudo então mas já passou a primeira não não falei nada não falei nada o que é foda sabe o que que é que tem roubado tem roubado esse esquisito aí ele me deve já deve ter uns quatro anos já tem que cobrar dele por só vai juntando então aí eu tô ficando pobre coitado do cara velho é aqui para se defender não é tô defendendo ele por que já ué ele era tudo bem conhecia ele não tem que ver lá de espírito só tirar a pessoa do bem quanto tempo ele tem que pensar o amor quando que é quanto que é quando que é a festa amanhã eu falei que chegou no momento certo que foi que nasceu essa criança aí tem nós tem 11 meses e 28 eu vou eu vou ligar para a doutora eu vou perguntar no hospital de a data de nascimento de criança aí tá muito grande velho tá dando o que é biotônico fontura cara aí para criança cara cara eu vou embora vou embora os papo tá ficando esquisito já tá pedindo para por já daqui a pouco não não nada disso nada disso mas então amanhã então amanhã é teu aniversário né amanhã eu te ligo tá 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 te mando o cartão posto demorou demorou chegou ele foi cara parece um idoso aquele aquele idoso do nada aí quem diria que ele é brotar aqui no rio veio do nada velho do nada rola apareceu oi ó apareceu o momento certo várias coisas exatamente exatamente ele vai ter por perto já vai ter o local da festa já dá o papo do meu irmão ó eu tava tava aqui na porta aqui a polícia abordou eu meu amigo aqui é biol e aí a casa caiu para ele fiquei de a pé esse sistema tá errado viu só quem vem aqui é quem tava contigo é um amigo meu meu biol 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 ué 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 eu só conheço um bivo só cadê ele ó não deve ser assim não só porque amor meu meu novato aí chegou a pouco aí da viagem esse pior ai entendi tem gente deve ser olha a polícia prendeu ele levou ele foi tu ficou a pé aí eu tô limpo é a casa caiu para ele levaram o carro dele que eu tava cheio de coisa levaram ele e quebrou hein cara tu não é coxa não né irmão tu não vai pegar a infa aqui não né tá louco eu tava aqui de frente o seu rapaz você tava na virgem avião aí foi abordado foi isso mesmo foi foi isso que aconteceu aí lá na frente mas você não percebeu esse cabelo aí de recruta não dele então essa careca dele aí tá foda isso daí quando ele é 13 anos eu tenho esse cabelo eu tentei passar menor que você deu mas só cresceu a barba pô o cabelo não cresceu nada aí é foda caralho mas cadê cadê mas tá querendo que carona alguma coisa aí ó primeiramente que eu já fiquei nervoso porque não deram meu amigo ali que é um cara do bem meu parceiro me ajudou certo certo essas policial são muito abusado entendeu é abusado para caralho é abusado para caralho é eu não vou deixar barato isso não eu vou cobrar depois estudar essas policial você ver comigo ainda um dia viu se quiser é uma arma bota no teu peito sei lá dá um tiro nele agora é mesmo você tem a peça aí ó tem a peça aí tem a peça aí tem a peça mas só só te dou na tua mão se tu garantir que tu vai lá e vai tentar resgatar ele como é que funciona essa peça ela tem que apagar ou tu vai jogar lá na minha mão aí é isso depende eu posso te tacar de graça mas só não tá me devendo uma pode ser pode ser eu vou cobrar eu vou cobrar aí eu vou buscar ela entendi entendi tu acha que com essa aqui que tá na minha mão você consegue essa daí eu consigo levar os quatro trago ele é vivo eu tô no auto eu tô suando o freio aqui ó porque a polícia tá ligado você tem que ir lá agora tá ligado bota isso aí vai a mais que se você botar agora eles vão ver de longe tá ligado bota dentro dessa mochila aí ó é mesmo né é bota dentro dessa mochila aí tá ligado qualquer coisa tu pega aí certinho e agora calma aí fica parado aí cara você acha que é brincadeira eu vou cobrar depois sim é exatamente deixa aí aí fica aí pronto tranquilo aí ó eu vou voltar sujo de sangue é essa arma entendeu demorou demorou eu quero me arrumar de volta se não devolver eu vou cobrar hein se eu cobrar vai ter que fazer coisa pior ainda hein se passa o contato essa não não consegui até encontrar eu morro demorou anota aí bota bota grama aí pode botar grama cara eu tenho uma cara horror que eu sou uma porra mas tu também é feio cara aí não mas eu não fico sem máscara então é isso aí avião eu acho que é assim ó eu vou tentar lançar um trabalhador honesto aí a fã dá certo não não dá certo os caras me pagou para pegar a leite da vaca lá manda já serviu-se é o cara desse tamanho desse porta aqui ó vou pegar leite cara aí tu vai sair daqui do Brasil para em cú pegar leite é ó tá de brincadeira né eu quero bagunçar o sistema viu é isso aí é isso aí mas eu quero ver se é bom mesmo tem que lá pelo menos deitar dois tá ligado vai atrás ajuda ele ajuda ele ajuda ele tem que mandar a bop nem doce perdi minha arma perdi foi a tudo essa porra vai ser isso aí vai sobrar nem careca dele tu é fudido que ele vai fazer ele vai tentar resgatar um trouxa aí começando mais um vídeo já deixa o like inscreva no canal ativa o Sininho estamos aí vambora irmão não sei que dia que tá saindo esse vídeo cara cara irmão tu é bonito hein velho obrigado obrigado porra tu tá no estilo cara meu amigo aqui é pegador pai aí é pegador cara você isso é irmão do Zé eu tenho certeza velho aí não aceita eu falei para ele meu pai é caminhoneiro deve ter encontrado deve ter olha ele aí olha aí ó olha aí ó é meu irmão Zé eu tenho certeza que é porra se tirar a máscara aí eu tenho certeza que o exame de DNA é 100% velho Zé nós é você é irmão Zé me aceita me aceita que dói menos é não 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 vou falar para o pai eu tô pensando na parada aqui qual é a chance daquele cara chegar lá entregar a doce para a polícia falar que eu dei a doce para ele dar meu número verdade em nossa nossa muita ficar agora que vem na cabeça caramba caramba nossa porque que eu posso ver um número velho eu ainda na hora eu pensei que você ia falar quero descartar o meu tá ligado mas você tá no amor eu chegando por trás e que susto foi o cara igualzinho Zé é então eu tava falando com ele aqui Zé meu irmão Zé não tá assim ele não vai para aí para para aí um do lado outro para um do lado outro vai saber não virei 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 aqui ó aqui aqui ó para câmera aí ó casa é para cá para casa aí deixa eu ver deixa eu ver ficar reto não mas vira para casa aí aí ó carai velho é muito idêntico doidão tá fudido já que eu vou fazer com essa foto aqui depois ué 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 nada não deixa aqui deixa aqui ó meu amor chegou um cara louco aí com careca aí falou que tava ele mas junto com um amigo dele no tal de Bill Bill que foi preso é como assim é um careca ali tá ligado cara eu conheço o tal de Bill aí sim mas só que ele falou que o Bill foi preso vamos pra cadeia então mas eu não sei se é o Bill tá ligado vamos ver se for o Bill tá ligado ué 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 vamos dar uma olhada então tem que tentar achar esse arrombado na rua agora que eu dei meadoso para ele tentar achar ele você perguntou o nome dele pelo menos que nome de quem do careca do cara não só a careca dele dá para saber pô sim dá para ver mochão da Turquia não conheço mas se for o Bill então vamos tentar ver vamos tentar ver vamos vamos pelo amor de Deus pega aqui alguém leva lá então ele veio para cá então provavelmente ele vai para ele veio aqui na favela esse cara é ele tava ali ali na entrada da favela tá ligado falar eu tava aqui com ele e meu amigo Bill mas será que é o mesmo ele falou não chegamos aqui recentemente então checar se é ele ou não né é pode ser outra pessoa que é exatamente por isso que eu falei né é melhor ver por essa eu falei para ele vir para ele foi que é vir ele vir para cá de 12 de 12 de uma 12 para ele resgatar o cara né sozinho sozinho se não tiver aqui ele deve ter lá para o presídio é o presídio ele tá sem camisa com a camisa aí com o chão da Turquia nas costas tá ele tava de carro não tá com a pop sem do idiota lá conseguiu achar que nós tava aqui é da a expectativa das que eles iam fazer a transferência sabe ele sair aqui daqui a pouco coisa e tal mas por enquanto nada viu eu acho que vai sair agora em 10.000 cê entra cara você não sabe nem quanto tempo que foi preso pior que é nove ao nem céu não teve nem contato mais dele e olha lá tá saíram vários os careca daqui então família tá toda aqui ó aí ó deve ser parente seu aí dá uma olhada por né tá de botão pai e aquele palhaço ali na frente então vambora então cara entra aí entra aí cara sabe do que que é humildade de disciplina cara é isso cara é nóis porra vixi mano olha lá olha os carros perrequeiros aí do vagabundo vai querer vem atrás de nós aqui um cara lá mano tinha dois caras lá dormindo viado eu chamando os caras vamos 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 aquele escoito tá procurando você que fugiu tá certeza aí ó tá me devendo é arrombado eu só não vou te fazer um fixe agora de 20k porque eu não tenho celular se eu te mandava 20k velho cara lá lá se nós passar se não é passar não é de boa eu fiquei chamando os cara lá quer ficar onde quer ficar onde irmão mano ó tem a de qual quebrado parceiro fala aí eu eu não sou de quebrado nenhum pô é não 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 porque eu sou sou lá da Rocinha mano da Rocinha caralho é lá em cima quebrado um monte de crédito não tá querendo comprar as paradas mas aqui lá vende tio ah então você falou cabeça do filho sério sério né vai aí sim porra ó para sua sorte tudo que você quiser nessa cidade a isso cara aí ou tava querendo sabe o que irmão fala é um vibrador do Flamengo tu tem pode ser do Corinthians porque Flamengo perdeu ontem né meu parceiro aí é foda tá ligado aí você deu de doido nossa nossa quebrada é forte viu nossa quebrada é forte mas é papo né consegue o que você precisar nós dá um jeito para conseguir você mano demorou caralho dá os cara te arrebenta seu carro arrebenta meu carro e só entrar ali dependendo da quebrada se você não tiver uma coletividade e os cara não tá mas é só conversar entrar na entrada ali conversar não os cara os cara primeiro atira depois pergunta aqui que você é o cheque mas que por essa pode não irmão tem que botar moral tá ligado deixa eu ver é mas vai lá não vou entrar lá dentro chega aqui na moral tá ligado ó não vai boa sorte a gente conhece mentira coisa assim tá louco que é que é coletividade tem que ir junto né não irmão é isso é doido tá junto junto tá junto que é isso aqui que tem passagem meu parceiro tem passagem é passagem é passagem agora vamos tentar desembora aqui aí está aqui está metendo louco tá com medo e aí vocês vende coisa aqui mano esse lugar vende você quer comprar uma arma aí velho é e tem que descer do carro vamos descer vamos descer vamos descer vamos descer vamos descer tá de boa tá de boa tá de boa tá de boa o que você precisar lança granada um dinamite pó estola submetralhador entendi entendi calma irmão acho que pode pode baixar a mão ó não sei né não sei eu sou sou novo então eu fico com medo né tô legal tô legal desculpa aí você nunca mexeu com nada de errado também né irmão não não pô eu sou sujeito bom aí nessa lá no presídio lá cê viu que ela vai rezar lá e já tá aquele lá no canto e leva lá para o canto a gente conversar com ele depois na onde ele é acho que ele é cabeça grande da roça ele vem de armas cara aí falou para ele para onde vai para onde deve ir para um canto aí e daqui a pouco chegar lá daqui a pouco chega lá chega lá e fala assim então vamos fazer a revista vamos levar em cima vamos levar em cima no bar de cima da galera espero que tenha matado dois eu rebatei os cara meu cara tava descendo ali para ir para o presente eu sei que era atrás ali da parede e rebatei os cara meu conseguiu quanto quanto levei doce dois e era de qual bop que que era civil eu sei lá até mostrar a foto essa aqui eu tirei uma foto deixa eu ver deixa eu ver agora sim cara achei que tu tu ia de vala na moral na hora que eu te passei eu surpreendi ele pô vou trocar ideia tal pá não deu nem tempo deles dezembro a cá é isso caralho aqui ao ver caralho meteu bala mesmo velho tem acabado de passar um cara atropelou o corpo de um deles acredita nessa hora que é isso era da civil transportando o preso velho aí é o meu pós é o meu nome vai ah tá não é diferente do que eu conheço parece um samurai pô cadê cadê aí sim mas gastou duas bala né quantas bala você gastou três bala três bala três bala pode crer não tá bom tá bom porque você matou dois coxas tá tá bom ajudou nós aí no crime tá seja ó faz a boa é viograma prazer satisfação aí tá resolvendo a minha dependência com o governo do estado aí tá tá tranquilo precisar é só voltar aí que se quiser matar nós tá aí para ajudar entendeu aí depois eu tô precisando de levantar uma grana aí eu vou voltar para ter perdido umas décadas depois de demora mas por que que meu gemora falou alguma coisa aí irmão oi tu falou que conheci o mano aqui cara como assim não entendi tu falou para os cara lá que conheci o cara aqui o cara falou que não conhecia você que só conheceu vocês agora que aguentou nós irmão eu quero vocês eu falei simplesmente eu trabalho com a verdade parceiro não qualquer verdade não fala você é verdade confirma aí a sua verdade fala aí é uma que você falou para eles ó o mano aqui o mano aqui eu contei para ele agora fala você e ele vai ouvir ele não tava lá ele tava aqui agora fala você falar o que não o que que você falou não sei que ele vai me falar cara aí conhece ele de onde esse cara aí é eu conheci ele porque ele falou que vende as paradas eu queria comprar com ele também a conta a história conta a história do começo conta a história do começo mas qual é o começo você sabe qual é o começo não não mete louco não porque aqui só tem magido filho não é os cara tá armado então conta a verdade aí não tem muita não tá tá vou contar então que eu sei tá ligado não 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 é o que você sabe a verdade o que você sabe você pode estar inventando é a verdade tem que trabalhar com a verdade que eu falar é verdade então depois ela pode confirmar também pô é mas que eu falei nada ainda pô aí a parada é o seguinte o mano aqui ó esse mano aqui ó vai saber qual que é a verdade na hora que vocês falarem porque eu troquei uma ideia com ele aqui papo então que eu falar se for contar de tu a verdade é a sua não negativo ele vai tirar a conclusão dele é isso vai tirar a conclusão é que tem uma arma na mão eu não tenho arma na mão quem tem uma arma na mão é um ano ele vai ser eu então rapaz é isso só um pouquinho calma aí irmão calma que tá muito alterado você falou que você me conhece não eu ele ele perguntou você fez uma outra pergunta em cima mas ele não perguntou nada ele só ele só tava falando não tem uma pergunta ali então a gente pode falar agora pode pode falar você quer falar eu vou falar não pode falar a gente tava dando de carro ali tá ligado perto da região do presídio e aí eu vi esse cara saindo de lá que deu fuga tá ligado e aí ele já foi entrando no meu carro tá ligado me tomou pressão ele vai entrar no teu carro aí que se não vou te matar se não deixa me dar carona pá aí eu lógico já tive que dar carona pro cara né o cara me ameaçou pá falou que é o que é o bichão que não sei o que consegue arme os caralho eu falei então tá de boa aí eu dei essa carona pra ele irmão achei até que ele ia dar aqui porque o mano tá aí falando alto de braço cruzado os caralho eu achei que ele era daqui tava metendo louco pô foi isso que aconteceu né você me botou pressão pra entrar no meu carro eu só acho que essa linha tá com dois papos alguém tá mentindo nessa porra a história não foi essa irmão tu ameaçou a gente pra entrar no carro e dá carona não foi isso tu não é homem pra falar a verdade porra como que eu recém fugitivo vou ameaçar duas pessoas dentro de um carro surfimado sem saber o que tem dentro não tem o menor sentido mas foi no seu tom de voz aí tá vendo esse tom de voz dele ele deu uma alterada aí botou maior pressão em nós só se não deixar entrar aí vou pegar uns cara para te passar a parada de vocês dois tá completamente porque o que você não tem o melhor sentido eu sem arma recém fugitivo abordar dois caras dentro duas pessoas dentro de um carro e falar que eu vou matar totalmente contraditório isso aí, amigos. Por gentileza. Eu não te conheço, amigo. Não sei se tu tava sozinho, se tu era fugitivo, se tu tava armado ou não. Eu não quero nem saber. Como é que eu vou tá armado ainda do presente? Ah, não sei, vai que tu é esperto. Não sei, cadam que seus pulo, irmãozinho. Ô, mano, fala pra mim aqui. Aqui é papo de dois, tá ligado? Os dois tá falando a mesma coisa e você é um só, tá falando uma coisa só. Quem tá mentindo aí? Ah, então, aí vai dar... Fala pra mim, abre o papo aí, abre a boca aí. E baixa a bola aí, tá? Fala pra fora, irmão. Baixa a bola, você tá falando muito mais em cima. Ele meteu a pressão em nós agora. Parece que ele quer que vocês mate a gente e a gente tá aqui suave com o irmão, não entendi nada. Tudo que a gente fez foi dar uma carona pro mano. Não, eu quero que não. Eu trabalho somente com a verdade e a verdade eu falei pro mano de camiseta branca aí e ele entendeu e a gente trocou umas ideias. Esse é o papo. Agora vai de vocês três aí que quiser acreditar em quem vocês quiser acreditar. Essa é a ideia. Eu contei pra ele o que aconteceu, entendeu? Inclusive fui contra ele entrar com o carro o carro dele aqui na quebrada sem conhecer ninguém. Tu que mandou nós entrar, irmão? Tu que mandou, pô, tá dando de doido. Tu que mandou, tio? Falou assim, entra com o carro aí, pô. Que se dane, não sei o quê. Não dá nada, não sei o que. Essa favela aí não dá nada, tá metendo o louco, tiozão. Olha o seguinte, esse pequenininho aí é um influenciado dessa de cabelo azul, essa parada. O que ela faz, o que ela manda, o que ela manda ele faz. Mas é verdade, pô. É, aí tu tem um ponto também, mas é verdade. É, exatamente, tem um ponto. Aí tu ganhou um ponto comigo, mas é verdade. Não, vou mentar aí, vamos entrar nela, vou mentar nela. Foi tu que meteu essa de doido, não sou arrombado. Tu que mandou a gente entrar, irmão? Eu tava passando de carro ali e falou, ó, entra nessa favela aí, nunca tem ninguém nessa porra, nessa favela aí. Não dá nada, entra aí, não dá nada. O menor ainda falou pra ele, não, irmão, é favela dos outros, ele não pode entrar, não dá nada, não dá nada. Foi. A parada é o seguinte, os caras julgam aí quem tá trabalhando com a verdade, essa é a perda, tá ligado? Tá metendo o louco no cara, velho. Aí, é isso, eu não tenho pra quem mentir, não tenho pra quem esconder. Aí, a gente tem. É o que tá aparecendo, né? É o que tá aparecendo. É a tua palavra contra a nossa, irmão. E aí, o que a gente vai ficar batendo dela aqui até que horas pra eles acreditarem em quem? É isso, a gente vai decidir é eles aí, não sou eu nem vocês. É, mas tu falou que ia chamar uns caras a pegar nós, e aí, como é que é? Que chamar a cara, parceiro, que chamar a cara. A luta é contra o sistema, não é contra aliado não, parceiro. E papo em torta do caralho contra o sistema. Quem é aliado? Você é aliado dos caras daqui? Ah, se liga, se liga. São teus amigos mesmo. Então, não conheço, conheci hoje. Não, você chamou eles de aliado. Se a gente tem o mesmo propósito na cidade, não deixa de ser aliado. Mas você tem o meu propósito que é o deles? Presta atenção, pai. Mas você tem o mesmo que o deles? Eu tenho, porque eu sei qual que é o fundamento da quebrada deles. Aí eu tenho. Eu sei qual que é o fundamento, porque eu troquei ideia com o mano, ele me falou. Qual que é o fundamento? Qual que é o fundamento? Não, não preciso falar pra você, eu já troquei ideia com ele. Se ele quiser falar o que ele faz, aí é ele que vai falar pra você, não eu. Pode falar aí, irmão, o que vocês fazem? Ah, a gente faz a mesma coisa que ele. O que você faz? É isso. Você tá querendo tirar o foco do assunto, parceiro. É estranho esse papo seu, esse papo seu tá papo estranho. Tá esquisito esse papo de aliado dos caras aí. Vocês tão mentindo aí pra caralho aí, pô. Ó, você ameaçou nós na cadeia, trouxe nós aqui pra essa favela, tá falando que é aliado dos caras, eu não tô entendendo nada, tio. É o seguinte, vou falar pro vocês dois aí, ó. Vê o que você pode fazer. É isso, é pouca. Aí, ó, tá vendo? Os caras vão matar nós por causa de você, irmão. É, ó, arrombado. É isso, irmão. É a parada aí, ó, cabeça minha. A verdade foi o que a gente falou, irmão. Foi, não, filho. Você tá ligado que não foi. Foi, foi sim, você ameaçou nós, velho. Você tá ligado que a verdade não presta, não. Não, tu te dou de tudo. Você é arrombado, você é arrombado, você é ferrou com nós, velho, tio. Ô, me ajuda. Ô, Smurf, você tá ligado? Não, na moral, na moral, arrombado. Ah, tá de sacanagem, tio. Ô, periquito, você tá de doido, velho. Você deu de doido pra cima de nós, velho. Ô, bagulho é o seguinte. Se me dá, vou falar baixinho pra vocês. Hã? Vocês fuderam tudo, tio. Por que que não é fuderam tudo? Ô, saca só. Vem cá, vem cá. Calma aí, mano. Então, vamos fazer outra coisa, então. Vamos tentar se salvar. Vem cá, moleque. Vamos tentar se salvar, tio. Chega aí. Não, não. Não, não. Não, não. Se você tá arrombado. Calma, calma, calma. Ele quer fugir, eu acho, tio. Deixa eu me foder aqui os dois deles. Oxe, não, não, velho. Ah, se esse moleque tá metendo louco aí, irmão. Tá dando de doido e arrombado. Ô, irmão, acho que a gente tá falando alguma coisa diferente aí. Eu acho que ele sabe que ele fez de errado, tá ligado? Não, tá bom, então. Ele tá todo errado, tá ligado? É só me julgar, mano. Se você acha que eu tô errado, é só me julgar. Eu acho que ele tá todo errado, tá ligado? Tem como a gente fazer alguma coisa aí, porque... Ele chegou com um papo torto pra vocês, tá ligado? E com nós, e com nós ele é mó brabão, tá ligado? É, velho. Com nós é mó brabão. Trabalho com a verdade. Vocês vieram de cantinho, eu tava aqui, vocês vieram chamando. Vamos trocar as dessas. Esse Smurf aí, ó, querendo influenciar eu aí, mas eu não sou Smurf. Não, não. Mas, periquito, olha só. Você deu de doido, falou que ia meter bala, se não desse carona, mandou entrar aqui, irmão. Tem que fazer, não. Não, firmeza, firmeza. Eu achei até que você era daqui, irmão. A partir de agora, não vou falar mais nada. Vou esperar os caras decidirem o que eles querem fazer aí, é isso, tá ligado? Aí, você vai deixar os caras matar nós, então, né? Eu matava vocês três aqui agora, os três não, eu não mataria os três. Fala a verdade, tio. Fala que tu meteu a marra mesmo pra estar no carro, é que queria entrar aqui, tio. Ó, a parada aqui, o papo tá completamente contraditório do que vocês vêm tão falando, mano. Porque não tem o menor sentido, não tem o positivo, não tem nada. Inclusive, ó, inclusive, inclusive, já tava acabando que chegar uma viatura lá, louco. Não faz o menor sentido que eu tô falando. Ô, meu, tá, ó, outro verde, tá? Ah, eu vou passar a visão mesmo, o moleque não quer falar, mas eu vou falar na humildade aí. Você vai falar? Você vai falar? Não, eu vou falar, ó, tipo assim, ó, a gente tava trocando ideia, nós três, tá ligado? Fica aí, tem que ficar aí, que eu vi, ó. Você não falou? Vocês tão falando muito agora, querido. Ela vai falar agora. Calma, irmão, fica aqui. Sim, bucha, querido. Eu não sei por que ele tá metendo o louco. Na verdade, nós três, a gente é tudo amigo, tá ligado? Já. A gente não tem trampo e os caralho, mano. A gente queria entrar aqui mesmo pra chamar a atenção de vocês, pra ver se ele enrola alguma coisa, pô. Sim, sim, fica aqui, irmão. Fica aqui, irmão. Se você falou, tem que ouvir também, mano. É nosso amigo, claro, mano. Chega de encenação, o moleque é nosso amigo. A gente tá sem trampo, de xereca aí na pista, a gente tava tentando chamar a atenção de vocês de algum jeito, pô. Exatamente. Para de enrolar, fala a verdade, mano. A gente se conhece há maior tempo esse cara aqui, já. A gente tá junto na pista faz anos, mano. A gente se conhece há maior tempão, pô. Dá de doido não, agora é falar que você quer mentira agora também. Pô, gente, desculpa aí, eu acho que esse mano aí usou alguma coisa hoje, velho. Nosso brother foi a maior cota, velho. Papo reto. Sim, sim, periquito. Vai dar de doido, periquito? A parada é o seguinte, a parada é o seguinte, a parada é o seguinte, não tem ninguém sem trampo não, porque eu tenho família, graças a Deus aí. E que família tu tem, irmão? Não importa, não importa, eu vou falar pra vocês não, não vou ficar dando entrevista pra vocês não. Eu tenho família e eu não tô pensando de trampo não, eu faço meus trampos, no trampo com vocês, que eu nem conheço vocês. Como que não? Trabalha com nós e tudo, caralho. Porra, tô metendo logo, periquito. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos fazer uma prova aqui, ó, vou buscar o líder aí, ó. Conheço eles? Eles têm que ter meu telefone, correto ou não? Depende. Ah, então. Depende. Depende por quê? Depende do que eu te conheço? É isso, mas aí eu preciso ter seu telefone, só tô no contato com você toda hora. Se a gente trabalha junto, o mínimo que tem é que... Mas aí é que tá, eu tinha seu telefone, eu tinha, eu perdi meu celular. Meu celular é novo. Ué, mas eu não posso perder o celular não e pegar um novo? É sério, é sério, é sério. Ah, eu acho que não foi só eu que tenho meu celular mais ou menos hackeado, tá, né? O periquito tá dando de louco, mano. Chega de encenação, moleque. Tá mancando aí de brilho, tá dando de doido, caralho. Por que é que o periquito não fica ali? Calma aqui, eu vou passar ele, calma. Tá bom, né? Agora é pra matar ele, né? Vai de vocês acreditar, mano. Vai de vocês. Porque o bagulho é o seguinte, eu não tenho motivo nenhum pra inventar história, tá ligado? Por quê? Como eu falei pro cara lá, tava fazendo... Tava farmando na pista, o cara me pegou, fui preso, fugi, peguei carona e foi isso que aconteceu. Eu nunca vi esses caras na vida e vai de vocês acreditar em mim ou não, tá ligado? Eu contei minha história pro cara aí e falei até da quebrada que eu sou pro humano. E é isso, parça. Ô Jayce, chama meu amigo periquito lá, velho. Não sei quem tá dando com ele. Ele parece... O Jayce, a gente pode ir lá no nosso amigo periquito? O da saia, ele toma remédio, velho. Acho que ele deve tá sem hoje. O periquito. Ele confirmou a história aí que é só um amigo? Não. Não. Caralho, periquito. Tá falando que vocês tão mentindo pra caralho aí. Acho que ele tá em choque, mano. Foi mal aí, ó. O jeito que a gente chegou aí. Não, foi mal não. Foi péssimo. Sim. Sim, pra caralho. É muito tempo, pô. A gente já viajou os caralho aí, velho. É mesmo? Já veio ele fazendo troca-troca. A gente é família, mano. É nós três por nós três direto, tá ligado? Foda-se. Vai morrer os três nessa porra. Aí é foda, periquito. Você ferrou com nós, velho. Vou adorar passar... Fala a sua última coragem aí. Chuchar a faca nos três. É a última palavra. Meu pipi no seu popô. Ah, não. Aí você me quebrou, irmão. Aí você me quebrou, irmão. Tá, mas deixa eu pular ela aqui, porque vai que vem uma dessas. Parceiro, fala a sua última frase aí. Vou falar o quê, parça? Vocês estão acreditando neles aí. Você quer que eu fale o quê, mano? Os três vai morrer, rapaz. Não, vocês estão julgando aí, parça. Vocês estão acreditando na vadainha desses caras aí. E eu julgo pela aparência mesmo. Como é que você é feio? Então, e é isso. Mas aí, eu tô de cara limpo aqui, ó. Porque eu não tenho nada a esconder aí. Os caras lá, ó. Máscara e os caralhos. Na sua cara, rapaz. Você tá de óculos, pô. Então, tira a minha lupa, parça. Porque eu não tenho nada a esconder, não. Tá ligado? Aqui é sujeito homem, parça. Só tirar. Ih, caralho. Brudada. Quer que eu tire a máscara? Eu posso tirar, pô. Não tenho nada a esconder, não. Aqui é sujeito homem, tá ligado? E é isso, pô. É mesmo? O que eles estão fazendo de máscara aí? Eu tiro, eu tiro, pô. Tira essa máscara aí. E vocês aí, ó. É isso, pô. Pode ir, querendo. Mas foi um erro mesmo, pô. Mas a gente vai tirar a máscara, por calma. Pô, vocês estão andando estrela pros dois. Aí dois mentiros, safados, sem vergonha. Que isso, periquito? Que isso, periquito? Depois de tudo que a gente viveu, irmão. Papo reto. Eu já fico puto com essas filantragens aí, cara. Vocês estão querendo arrastar um cara que não tem nada a ver, louco. Nem conhecia. Perguntei. Como não, irmão? A gente vai direto pras feças. Os caralhos estão dando de doze, tio. Ele tá loucão, velho. Sabe do vulgo, mano. Como é que... O periquito lancando. O periquito lancando. Eu tô bandido, caralho. Eu tô bandido. Todo jeito o homem, pô. Ué, nós tá querendo virar também, pô. Por isso que a gente entrou aqui, pô. Vocês estão querendo virar, então o cara não tem que trabalhar com a sua verdade, não. Porque vocês são dois safados, vocês dois... Por que que nós é safado, irmão? Aqui tem procedência, filho. Aqui tem procedência, cara. É que é procedência limitada, caralho. Então, fala aí. Qual que é a sua procedência? Já tobei 35 cadeia, e tu? Ah, maluco. 15, 15, 15, 17, 15, 18, 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 18. E tu? Tava querendo comprar arma dos caras aí, não sabia nem como é que entrava na quebrada. E fala que tem procedência. Por isso que você falou, só entra aí, só entra aí. Foi isso. Eu só não convido você agora, porque eu não tenho vídeo, eu não tenho arma. Se não te dá uma... Ah, dava o caralho, dava o caralho. Se dá com a mão livre, o que que não dá, pô? Porra nenhuma. Que ódio, que ódio desse jeito. Porra, periquito. É isso aí. Eu acho que fica assim, tá ligado, velho? Se o cara é periquita, ele tem que voar, não tem? Sim. E você acha que vai mandar coitinha dessa favela aqui? Calma, calma, doutor. Cala sua boca malada. Cala sua boca malada. Calma, calma. Calma, calma. Ele pode ter um ponto, mas quem manda essa favela aqui é eu, por causa que eu estou dando essa bosta. Demorou, demorou, doutor. Demorou. Então cala a boca, ele vai falar aqui. É meu mano Plínio. Aí ele quer. Aí ele quer. Vai. Então vai ser Smurfette, pode falar Smurfette. Eu deixo o gerente falar. Eu só quero, eu só estou do lado do periquito, tá ligado? Saber se essa porra vai demorar aí ou vocês vão tomar mais alguma atitude aí. É, eu estou aqui pelo periquito velho, na moral, estou aqui pelo periquito. Pelo periquito velho, tudo pelo periquito. Então me segue aqui os três, me segue aqui os três. Vamos embora lá então. Os três vai pular, os três vai pular. Eu acho que o periquito tá muito puto velho. Tá muito, velho. Não, a parada é o seguinte. O cara tá falando aí que a gente tá mentindo. Eu vou dar um tiro nele tio. Calma aí, velho. Calma aí, velho. Vai moer a nossa quebrada aqui. E aí, periquito? Eu tô mentindo periquito? Vou falar o quê, meu parceiro? Vou falar o quê? Você tem arma, filho. Quem tem que falar é você, filho. Não é eu não. Eu tô mentindo. O que eu tinha que falar, eu já falei, parceiro. O que eu tinha que falar, eu já falei. Mas tu tem dois papos. Tu pode ter o terceiro papo. Vai lá. Não, vou falar nada não. Vou falar mais nada não. Acabou. Já era. Já era? Já era, filho. Já era. Pode crer, periquito. Já tá todo mundo errado aí que você já tá armado aí na quebrada dos caras aí, louco. Pode crer, periquito. Se é na minha quebrada lá, se é onde eu já tinha morrido já, filho. Já tinha morrido na sua quebrada? Já. Já tinha tomado um tiro já. Só por ter sacado essa arma aí. Pode crer. Então, periquito. Vou te dar um papo. Pode dar um papo real, periquito. Ah, que papo real. Quem maluco? Já fui na tua quebrada já uma vez, periquito. É mesmo? É. Não fui bem recebido lá, não. Sua sorte é que você não foi bem recebido, né? Exato, não foi, periquito. É, então é isso, parça. Porque não é conhece a safadeza de longe, filho. Entendi, entendi, periquito. Mas a gente nunca deixa passar, tá ligado, periquito? Mas tá vendo, na minha favela, tu tá aqui de boa. E aí, como é que fica? Ah, você tá zoando que a favela é sua. Não, não, não. Não, não, não. Aí, vocês me meteram louco, hein, parça. Calma aí. E agora é periquito. Ô, galera, mano. E agora é periquito. Não, e agora é que eu vou me jogar, louco. Não, não, não. Não, não. Caralho, mano. O que é periquito? Ô, vocês me meteram louco, hein, parça. Ô, vocês me meteram louco, mano. Seu esquisito, o personagem já acabou, vou te matar. Ô, bando de artista do caralho, bando de ator, filha da puta. Não, calma, calma, caralho, calma. Tu não é o ator também, homem. Você não tratava com carinho, pô. Tá, eu já tenho pressão alta e você fica mexendo com o meu psicológico falando que eu tô mentindo, caralho, tá atirando? Não, pô, calma, você tá mentindo pra caralho, pô. Mentiroso, você é tafado e eu pequenininho, cara. É sério. Tem que saber. Fala pra você, eu não gosto nem de andar com arma, eu gosto de andar com um taco de beisebook. Se eu tô com ele aqui, eu te dar uma na sua culpa agora. Tem que matar a gente, irmão. Tem que matar a gente sem dó, irmão. Tem que matar com nós aí, só com a palavra, pô. Ah, porque o bagulho é o seguinte, qual que é a fita? Eu trabalho com a verdade, tá ligado? Que não tem duas palavras, não, filho. Entendi, entendi, entendi. Você entendeu, parça? Agora você viu qual que é a fita, que a fita... Eu sei. A ideia é uma só, filho. A ideia é uma só. Então, Pricky, mas tem um B.O. aí nessa parada, tá ligado? Tem um B.O. Fala aí, parceiro, eu tô pra ouvir vocês agora. É que eu vi o negócio de se... Ó, eu vou te perguntar uma vez. Se você mentir, eu dou um tiro. Já tá tendo um grupinho por aí? De favela fechando com favela? Lógico que não, cê é louco. Como que não? Claro que não. Como que não? Lógico que não, papo reto, caralho. Lógico que não, cê é louco. Como que não, Periquito? Cada favela é favela, filho. Não era aliado, não era aliado. Vocês entenderam a conotação da minha frase. Aliado no sentido de trabalhar com o mesmo produto. Alguê, parceiro, Alguê? Ah, eu sou estudado, pai. Eu sou estudado, caralho. Tá estudado não. Você falou que era aliado. Eu entendi na bandidagem porque eu não tive oportunidade na vida legal, entendeu? Mas eu sou estudado. Mas você entrou no lado errado. Entrou no nosso inimigo, tá ligado, véi? Seu arrombado, eu quero que você se foda, seu filho de uma época. Que isso? Calma, calma, calma. Deixa o Periquito falar. Fala, Periquito. Vai, Periquito. Vai, Periquito. Vai, Periquito. Você solta machão assim porque ele tá armado, viu? Você tá armado. Calma, Periquito. Calma. Não, não, não. Sem bater. Sem atirar. Calma. Ó, ó. Eu tô louco. Vai, Periquito. Vou fazer outra pergunta, Periquito. Outra pergunta. Fala aí, fala aí. Vou responder com toda a sinceridade que... Demorou. Ó. Argentina, Cuba. Algum desses países aí tá querendo fazer algum tipo de aliança aí com os pessoal aí tudo? Na favela, tudo? Ó, a parada é séria agora. Papo reto mesmo. Papo reto. Ó, você sabe que eu não preciso mentir até porque eu vim falando a verdade. Vai, só fala. Só responde. Vai. Ó, até aonde eu sei, não. Ah, eu sou trabalhador, né? Eu sou trabalhador, né? Um só, é trabalhador, tá? Ué. Eu chamo da pista farmando. Não é o cara que tem as armas, caralho? Ele, ele parece que queria falar eu sou o zero, eh. Ah, periquito. Deixa eu falar pra vocês. Se eu fosse 01, tá? eu acho que é né então é isso vocês acham que é motivo porra a droga chegou esse tiro caralho foi foguete foi fogo a o velho tá aí é o que pariu o periquita então o periquita para o seguinte a política aí fala aí fala aí pequenininho contra todos porra é mesmo pai porra a política de vocês é essa não é só porque eu posso passar cal porque faltar pouco a gente dominar a cidade inteira tá ligado e quem ficar fora daqui vai cair um por um exatamente por esse bagulho de amiguinhos cara eu quero que se foda mano eu falo uma coisa pra vocês vocês sabem que essa é uma tarefa muito difícil tá de que acabar com vocês com todo mundo não não com todos já soubesse quantos já foram e tá certo é um plano é um plano audacioso que vocês tem aí mas eu só falo certíssimo eu só falo que é uma tarefa muito difícil o que eu acho na minha visão é isso e eu acho que o periquito o periquito o negócio é o seguinte uma pena tu não tá aqui para ver as próximas ações tá ligado tá ligado a gente boa mas tá ligado por aqui até nós também aí usa a arma do velho arma boa do velho periquito fala para caralho trouxa velho meu Deus do céu velho esse velho doido do caralho velho quebrou meu carro velho caralho velho deu de doido hein eu fui dar um soltar um rojão para cima sem você que eu acertei seu carro velho caralho eu fico muito triste não já que tu tem dinheiro mesmo tá de boa acabei de usar sua arma boa hein é mesmo você usou na onde ali em cima do periquito o periquito ali matou o periquito matou o periquito pô mas você sempre foi chegado no periquito você vai matar o periquito agora a parada é o seguinte mano tem a notícia boa que é muito boa e tem a notícia ruim que é muito ruim qual você quer primeiro vamos para a notícia boa 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 você tem certeza então não é ruim pô vai pela ruim primeiro a notícia ruim é que é o seguinte você tinha ficado devendo quanto 9 né 8 nossa 8 entrada de 4 tá mano a notícia ruim é que você vai ficar devendo 800 mil não 800 favor mano vai ser cobrado um por uma demorou oito vai ser 800 missões essa boa tem que ser muito boa vai a boa mano é surpresa tá ligado só que vai ser um bagulho inesquecível oh meu Deus do céu tá ligado ai vai fazer alguma coisa ouvida é nossos filhos pelo amor de Deus não tudo bem tudo bem mas vindo dele eu tô vendo que vai vir alguma coisa a mais ainda tá bom não vai não vocês vão ver mano amanhã mesmo é um é uma parada vocês não estão entendendo tá ligado então bagulho sinistro muito sinistro, é muito vocês não vão nem entender o que tá acontecendo de tão sinistro que é, tá ligado? tô curioso já, hein papo reto, papo reto tá, tá eu tava vendo o projeto ali, nossa senhora eu mesmo tô besta, tô sem acreditar ainda não faz comigo não, cara não, 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 não vocês vão pirar, mano vocês vão pirar e quem tiver lá vai pirar também, o bagulho é louco muito louco, eu nunca tinha visto algo igual da hora, da hora eu vou ver se eu acho alguém na rua pra levar aí ah tá, entendi o cara que tá sumido aí faz tempo hum, a polícia ali, mano eu vou explodir, hein, velho eu duvido que cê deu naquele carro ali, velho da pop, velho na moral, velho, eles ficam aqui vigiando a gente duvido, não, não é amarelo não, pô eu da pop quando passar, caralho tá, pode crer, mano ó, demorou, mano, dá a minha bike aí você veio de bike agora que eu fui ver de bike e de bazooka aí sim, velho eu pensei que ele ia com a bazooka nas costas e aonde, e da onde que tirou aquela bazooka tá ligado, que ele véia largo, né ele véia largo, tá ligado, né Haddad, doido, tio Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, 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 tchau 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 Tchau